Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que é iniciante, que quer aprender a fazer um laço grande, com dobraduras e tem aquela dificuldade, mas no vídeo de hoje, esse laço é pra você, especialmente pra quem tá começando agora e não consegue. Gente, bem fácil, bem prático, eu vou trazer uma explicação bem nítida, que qualquer iniciante consegue fazer esse laço e o melhor, gratuitamente aqui pra você no nosso canal, né? Porque o que a gente aprende tem que trazer aqui pra vocês também. Olha o resultado aqui desse laço, o alinhavo, presta atenção em todos os detalhes do vídeo, ele já traz esse resultado aqui, o alinhavo que a gente vai fazer. Então, é isso, então, capricha no like, compartilha o vídeo pra mais pessoas nos grupos que pode ser compartilhado, não esquece de se inscrever no nosso canal, o sininho tem que estar sempre ativado pra ficar por dentro do que a gente postar, receber a notificação. E o bom desse laço é que você vai trabalhar também com sobras de fita, gente, essa parte de cima são detalhes, enfim. Gente, eu vou passar as medidas do laço, depois eu passo a medida da base, tá bom? Então, aqui eu tenho quatro vezes da fita de número nove, de vinte e seis centímetros, eu tenho duas de uma e duas de outra. Você pode colocar as quatro iguais, deixa eu mostrar pra que essas quatro, é pra essa parte rosa bebê e esse outro rosa, tá vendo? Essa aqui e essa, então, dois de um lado e dois de outro, é pra esse laço aqui. Então, aí você pode botar um estampado, um jeans, um brim, enfim, uma cor só. E aqui, gente, essa parte aqui, esse gravatinho aqui, tá vendo? Esses dois gravatinhos aqui, de cima. Então, aqui eu tenho duas, dez e meio e duas com nove e meio, tá? Então, duas com nove e meio, duas com dez e meio. Depois eu passo, quando for fazer a base, eu passo a medida da base. Então, bora lá. Vou separar aqui, aqui é pra um lado e aqui é para o outro. Aqui você sela bonitinho e coloca uma do lado da outra, mas não, não cola, não prende com isqueiro, tá? Só sela a ponta. E aí, vocês fazem aí como é que eu tô fazendo e acho o meio com alfinete, tá? Então, vocês fazem isso aí como é que eu tô fazendo, tá vendo? Então, gente, achou o meio aí bonitinho? Deixa eu organizar mais aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa fita maior de dez centímetros e meio e vou colocar aqui, ó. Vamos centralizar, você acha o meio, aqui você acha o meio, coloca ela aqui no alfinete, certo? Coloquei aqui, eu vou prender, deixa eu puxar esse alfinete mais pra cá. Prende bem aí, bem na ponta. Só observar como eu tô fazendo que você não vai ter erro, tá vendo? Até a posição que eu tô colocando, o bico de pato, onde eu estou colocando, só pra facilitar. Aí, essa parte aqui, você joga para trás e ajusta aqui, tá vendo? Ela vem acompanhando a outra. Aí, prende tudo, prende tudo. Eu vou tirar esse alfinete e vou prender todo mundo aqui, ó. Que isso aqui também vai me ajudar muito. Tô fazendo isso aí principalmente pra quem é iniciante, tá, gente? Pra facilitar a vida de vocês. Então, gente, eu tenho a rosa bebê aqui e essa do lado de cá. Eu, começando por esse lado do rosa bebê, esse rosa bebê vai sair onde tá esse rosa mais escuro aqui, tá vendo? Ele vai sair por dentro. A gente tem esse de dentro e esse aqui de fora, certo? Que é esse aqui, embaixo é a base. Esse de fora e esse de dentro. Então, eu vou usar aqui que eu quero esse rosinha dentro, certo? O que é que você vai fazer aqui, ó? Aqui na pontinha onde termina essa fita, você faz isso, tá? Aí, eu vou até subir ela só um pouquinho, só puxando aqui, ó. Que essa daqui, a estampada, eu quero que ela fique um pouquinho só embaixo. Que isso aqui vai ajudar o alinhado. Então, eu já vou deixar tudo certo aqui, ó. Aí, eu já venho com o prendedor. Aí, levo ela pra lá. Essa aqui vai acompanhar essa fita daqui, ó. Só organizar todo mundo aí. Bem aqui na pontinha. Então, eu já tô fazendo direitinho aqui, ó. De forma que o alinhado vai ficar maravilhoso. Aí, eu pego a rosinha de novo. Eu vou descer um pouquinho ela. E eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui vai dar uma diferença no alinhado. Então, eu já vou deixar direitinho e subo. Encaixo ela ali, ó. Se eu organizar aqui, ela vai pro lugar. E ela vai pro lugar certinho dela. Encaixa bem certinho, gente. Ó, bem com paciência. Pronto. Agora, eu vou subir só um pouquinho essa aqui. Agora, presta atenção. Vou fazer o mesmo processo. Então, é necessário que ela fique um pouquinho mais acima, ó. E quando você fizer isso aqui, ó. Já vai segurar outras partezinhas. Prendi. Agora, de você fazer assim, você vai fazer aqui no meio, onde tá o alfinete. Tá vendo? Essa ponta aqui, ó. Você faz isso aqui. Organiza. E prende tudo. A mesma coisa ao lado de cálcio. Você vai fazer isso. Bem certinho aqui. E eu vou prender. E aí, eu vou fazer isso aqui. Esse aqui vem pro lado. Já esqueci. Vem aqui pro lado. Vai ficar um do ladinho do outro. Prende todo mundo. Pronto. Tem problema se ficar assim, não. Depois a gente organiza. Eu tenho isso. E agora, essa outra parte. Aqui, se vocês não quiserem colocar esse aqui. Tá, gente? Vocês não coloquem, tá? Você vai colocar ele aqui em cima. Certo? E vai alinhavar normal. Se você quiser fazer sem ele, só assim. Tá vendo? Dá pra fazer também. Eu vou colocar ele aqui, igualando tudo. Pronto. Temos isso. Vamos fazer a outra parte, o mesmo processo. Vamos pegar as duas partes. Unir aqui. Não colem, tá? Uma ponta na outra. Não prenda com isqueiro. Acertou as pontas aí, ó. Bora achar o meio. Pronto. Vou pegar essa parte aqui maior. Eu vou colocar aqui na marcação. Tá vendo? Marcação com marcação. Prende. E joga a outra parte pra trás. Prende aí tudo certinho. Pronto. Eu vou fazer por esse lado aqui, né? Pra que eu fiz o outro. Aí eu trago. Vim certinho aqui, ó. Prendo. E levo pra cima. A mesma coisa ao lado de cá. Deixa eu prender todo mundo aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Joguei pra lá. Prendi. E faço isso. Pronto. Agora é a vez dessa. Vou fazer o mesmo processo. Puxar só um pouquinho aqui, ó. Prendi e essa vai aqui pro meio. Onde tá o alfinete aqui. Venho com essa. Prendi. E levo ela aqui pro lado. E nisso ela vai ficar assim meio tortinha. Depois a gente vai organizar. Só prestar atenção no vídeo todo. Pronto. Temos isso. Deixa eu ver se os corações ficaram certos. E essa parte aqui, ó. Faz isso. E coloca aqui em cima. Essa aqui também é bem opcional, tá, gente? Só se quiser. Então, gente. Tudo organizado aqui. Vamos fazer o nosso... Só prestar atenção também no alinhado. Bora lá. Ó. De cima pra baixo. Um. Dois. Nessa fita aqui embaixo. Tá vendo? Sem pegar as outras pontas. Dois. Agora o terceiro, ó. Eu vou descer aqui, ó. Quando eu desço eu já prendo todo mundo. Por isso que a gente tinha que deixar tudo organizado aqui. Três. Quatro. O quinto aqui perto do alfinete. Presta atenção. Aí eu vou prender essa pontinha de trás. Tá vendo? Cinco. Aí. Deixa eu organizar a fita aqui atrás. O próximo ponto é cá. Seis. Três. Sete. Aí o oitavo, ó. Aí eu venho de baixo. Prendo todo mundo. Oito. Nove. Dez. Pronto. Aí só é puxar tudo. Deixa eu organizar aqui minha linha. Às vezes fica meio, meio durinho pra puxar e a fita insiste em desfiar. Porque da quantidade de fita, mas bora lá. Tá vendo? Puxa bem aí, ó. Já fez os gominhos, tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou passar minha agulha aqui. E vou arrematar, Brasil. Vamos fazer outro alinhavo e eu vou dar a medida da base. Ó. O laço já sai pronto, tá vendo? Se você achar que a fita vai ficar teimosa, eu gosto de deixar ela bem assim, um do ladinho do outro, tá? Aí qualquer coisa você bota só uma colinha aqui, ó. Bem aqui lá dentro. E segura aqui, ó. Pra ela ficar assim, bem um do ladinho do outro. Ó que fofura, gente. Que fico laço. Vamos alinhavar a outra parte. Aqui, ó. Um, dois, tá vendo? Dois. Aí o terceiro vem na ponta aqui, ó. E já pega o todo mundo. Aí só observar aqui embaixo, ó. Olha a parte de trás. Três. Quatro. O cinco. Perto do alfinete. Aí eu já pego a ponta aqui atrás, tá vendo? Cinco. Aí pra outra ponta. Seis. O oitavo, a gente vai prender todas essas pontas. Nove. E dez. Pronto. Vamos fazer o mesmo processo. Puxar aqui, ó. Que esse meio fica mais grossinho, não tem problema. E aqui eu vou arrematar. Pronto, ó. Organizei tudo aqui. E aí, tá vendo a parte de trás? Cola quente. Eu vou unir com cola quente aqui e a gente volta pra fazer a base. O catavento, gente, ele tem quarenta e quatro centímetros, certo? E aqui eu tenho aproximadamente nove e meio, dois pedacinhos. E a gente vai fazer o de sempre. Eu seguro aqui, trago por lá e faço isso. Agora aqui eu só organizo. Só vai organizar aqui, tudo certo. Deixa eu pegar o laço. Eu gosto de fazer a base depois. Justamente por isso. Pra ela ficar um tamanho ideal aqui. Pronto. Vou prender aqui. Vou achar o meio. E aí, eu vou colocar essa fita aqui. E vou sobrepor essa aqui. Deixa eu observar como eu faço no vídeo. Deixa eu colocar o laço aqui. Vai ficar lindo. Pronto. Nossa linha Avo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Oito. Aqui eu vou tirar esse excesso aqui, ó. E vamos selar, vai ficar bem organizado. Pronto. Deixa eu selar aqui. Selei aqui porque o vento não deixa. Puxa. E vamos dar umas voltinhas. E vou finalizar aqui embaixo. Puxar aqui. Pronto, gente. Vamos cortar as pontas. Sempre eu corto assim. É a primeira assim. A segunda assim. E a terceira como eu cortei a primeira. Tá? Só organizar as pontinhas aí, ó. Uma sobre a outra. Tá? Põe uma gotinha de cola aqui. Tá bom? Eu vou selar e vou. Tá pronta, seladinha. Agora, só é posicionar o laço. Tá? Se vocês acharem que essa parte tá muito aberta, que nem eu falei, vocês dão uma coladinha nela aqui, tá? Bem embaixo, pra não ficar aparecendo. Aí, tá vendo? Bem bonitinho. Vou pegar meu bico de pato de cinco centímetros, de cinco e meio, não. De seis centímetros, pra gente finalizar. Vou colocar, gente, meu bico de pato de seis centímetros. Eu vou começar aqui por trás, pra gente fazer o acabamento. Agora, eu vim com minhas voltinhas, puxando. Tá vendo como ele fica aqui bonitinho? Puxa bem aí, ó. Tá vendo? O próprio alinhavo já traz esse efeito aqui do laço. Vendo que o alinhavo é a parte mais importante. Puxa bem aí, ó. Os gominhos bonitinhos. Eu vou finalizar aqui atrás. Depois, eu coloco uma etiqueta, alguma coisinha. E é isso. Nosso lacinho realizado com sucesso. Pronto, gente. Depois, eu vou ver o que eu vou colocar de aplica e decorar. Espero que vocês gostem. Dá pra você brincar. Pensa em um laço que dá pra você brincar com as fitas. Olha que luxo, Brasil. Beijo e até o próximo vídeo.